Música Homem que matou funcionária do hospital de Sena Madureira durante um assalto em julho deste ano é condenado a quase 28 anos de prisão Valsinei Silva de Souza, conhecido como Bidoga, foi condenado por latrocínio, roubo, seguido de morte Bidoga pegou uma pena de 27 anos e 8 meses de prisão em regime fechado Além dessa pena, o réu também foi condenado por ter corrompido uma adolescente utilizando-o como cúmplice na infração penal O crime aconteceu no hospital de Sena Madureira em julho deste ano quando Bidoga invadiu a unidade de saúde junto ao menor para assaltar O denunciado travou uma luta corporal com o vigilante e conseguiu roubar a arma Durante a ação, a vítima, Ivanil de Costa Rodrigues, tentou fugir mas levou um tiro nas costas e morreu no local Música 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 Legenda Adriana Zanotto